Aqui na Central de Flagrantes, esse homem que a gente está vendo aí, ele foi trazido para cá por conta da lei Maria da Penha. Ele estava ameaçando a companheira do Graciliano Ramos. O Cabo S. Rocha, do BPA, vai explicar para a gente como é que foi essa situação, Cabo. A guarnição assumiu o serviço de força-tarefa na área do batalhão de guarda, do BPGD. Hoje, recebemos um telefonema via Copom, que teria um indivíduo que teria invadido a casa da sua ex-companheira e estaria ameaçando e queria fazer pequenos furtos. O mesmo dependente químico, usuário de crack, e que teria deixado a mesma em cárcere privado. Chegando lá no local, a gente constatou o fato, o mesmo se encontrava dentro da residência, trancado, ela junto com um colega e o mesmo fazendo ameaças. Nós tentamos de forma que ele abrisse a porta, ele não abriu. Foi quando o colega conseguiu abrir e junto com o irmão dela, a gente adentrou na residência e fizemos a prisão do mesmo. Ele resistiu? Com a polícia, não, né? Até o momento que a gente chegou, ele ficou calmo, botou a mão na cabeça, deitou, tranquilamente. Agora, a mesma disse que ele estava muito agressivo. Qual a idade dele? A idade dele é 28 anos. O nome dele é Caio, ele tem 28 anos e está sem documento? Sem documento nenhum. O mesmo informou que perdeu e é da cidade de Palmares, de Pernambuco. Muito obrigado, parabéns aos senhores aí do BPA, que acabaram tirando esse cidadão aí que estava colocando a ex-companheira em risco, já que estava ameaçando a vítima. Agora ele vai ter que se explicar e muito aqui para o delegado na Central de Flagrantes.